Uma das nossas maiores audiências no YouTube do nosso material de vídeo aqui, a escolinha do professor irmão. Deu uns R$50.000,00, assim. Deu uns R$12.000,00. Que legal, eu adorei ficar com aquela peruca que me deram. Eu gostaria de avisar o pessoal que aqui na nossa cidade, em São João Batista, em Santa Catarina, a gasolina tá R$309,00. Opa! Tá barato isso aqui, não tenho certeza, mas acho que seja a mais barata do Brasil. Um dólar no litro da gasolina. Um dólar, Lumbres! Um dólar, né? De vocês, mas principalmente do Almir, do Papai é Top, do Alcemar e o Magnânimo, que me perdoe. O Papai é Top. Da Rodaica também. Mas eu também sou. Acho ela uma delícia. Eu também sou. Não, eu já dei isso aqui, eu tô brincando aqui. Não, mas é. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje tem o Rossi Tua Tune. Deixa eu te falar uma coisa. Se é o ouvinte que fala isso, eu entendo. Agora, se é o ato falho da tua parte. Eu conheço a sua esposa. Eu respeito a tua esposa. Olha, tem que... Ela quer visitar, conhecer a Lívia. A intimidade é uma merda. Tem que ter muita intimidade no cara. É o Fabrício Benvenuti que disse... Ela é uma delícia. Que a Rodaica também. Também. Só. A gente disse que foi uma brincadeira. Só o respeito com a Rodaica. Que isso? A Rodaica quer visitar a minha filha que tu ainda não quis. Cafinha. Aí é a denúncia. Não entendemos agora. Não entendemos. A Val, o cara é uma guarita. Quer um padrinho. Quer um padrinho. Tem uns 10 padrinhos. A família é gigante. O Neto vai conhecer a tua filha quando ela vier fazer estágio. Isso. É pequeno aprendiz. É a Lívia. Filha do Ravinha. Parabéns. O Neto. Mas tu não é a filha do Rafael. Sensacional, velho. Muito bom. Olha, eu tô com material aqui. Vai lá, Neto. Manda uma aí, compadre. Para inscrever no canal do YouTube, velho. Clica aqui em cima. Tem suco de limão. Tá mal passada. Essa carinha tá mal passada. Que isso, velho. Que isso, velho. Ai. Ai. Obrigado.